Uma casa na região central de Alpercata pegou fogo, é pra todo lado. As vítimas contaram que estavam no imóvel e foram surpreendidas por várias pessoas que cercaram o terreno e tentaram invadir. Ué, me conta essa história direito aqui, Miguel, pra eu entender. Exatamente, Nico, de acordo com o boletim da polícia militar, os moradores contaram que estavam dentro da casa quando a residência foi cercada. Eles ainda disseram para a polícia que alguém tentou forçar a porta de entrada e teriam escutado disparos de arma de fogo. Então, a perícia da polícia civil foi acionada para verificar essa situação, mas não encontrou nenhuma munição deflagrada ou vestígios que confirmassem os supostos disparos. Ainda conforme o boletim da polícia militar, os moradores tentaram fugir da ação, saindo pelos fundos da casa e pediram socorro. Assim que as pessoas que colocaram fogo, que cercavam a casa, perceberam que a residência estava vazia e elas a incendiaram e em seguida fugiram. Porém, os moradores não souberam dizer quantas pessoas eram. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e combateu o incêndio. Conforme a polícia militar, existe a suspeita de que o incêndio pode estar relacionado a brigas entre gangues. Porém, a PM agora está trabalhando para apurar essa situação e, claro, identificar os envolvidos e prendê-los. E qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Nicomédias. Obrigado, Miguel Brás, pela informação. A polícia vai investigar, né? Uai, tacar fogo em residência alheia? Briga entre gangues? Nós estamos falando de alpercata, gente. Tem negócio de gangue e alpercata também, já não? Eu, eu, pelo amor de Deus.